Música Na manhã desta terça-feira o prefeito Bruno Ziqueira se encontrou com moradores do distrito Rosário de Minas, região rural de Juiz de Fora. Bruno esteve na escola municipal Helena Antipoff, que atende 190 alunos da educação infantil até o nono ano do ensino fundamental. Em seguida, verificou a instalação de uma antena de telefonia celular que a equipe da prefeitura ajudou a viabilizar. Esse é um trabalho conjunto da prefeitura de Juiz de Fora com a Câmara Municipal, com o governo do estado de Minas Gerais. E nós trabalhamos efetivamente para que esse projeto fosse incluído no programa estadual. Nós conseguimos, através desse trabalho político, que alguns distritos de Juiz de Fora, alguns bairros da área rural do município, recebessem a telefonia da mesma forma que nós já conseguimos, por exemplo, em Filgueiras em 2013, levar a telefonia celular. Além disso, alterações na legislação municipal, que fizemos em parceria com a Câmara, está contribuindo para a melhoria da telefonia móvel no município de Juiz de Fora. Então, essa sinergia da prefeitura de Juiz de Fora com o poder legislativo sempre é muito importante para garantir os benefícios para a população do nosso município. Agora, a Beth pode fazer ligações de qualquer lugar. Ela está feliz com a internet móvel, que está permitindo conversar com a irmã e parentes mais distantes via WhatsApp. Olha ela aí convidando a irmã para tomar um cafezinho com a gente em sua casa. Nós estamos aqui com a presença do prefeito, de alguns vereadores, secretariados, entendeu? A imprensa. Vem cá para você ver também. Curtir um pouquinho com a gente, tá bom? Tá, beijo. Já mandou recado? Com certeza. Daqui a pouco eu tenho retorno. Tá certo. Tchau.